Nex, skinha de tono, por cima do gamo mano tô bebalinho Pé no cabelo, no roxo chinelo, minha vida toda foi um bullying Essa vida é louca, tamo abulinho, essa coca escura tamo a sumir Tamo a parte cama com essa Lucy, tô no modo turbo tipo lume O flow é tão novo que saiu da caixa, eu sou um biata aprendido no mapa Há uma caça que nunca se escapa, localizado tipo temo chipie, minitre, skinny, yeah Divergente, vipie, babel rex, tono os pê, patando o creche Ainda todo fui um sacrifício, pena estada e são vitalício Sem falar de pussy isso é mais um vício, vejo tantas bundas tipo o grado físico Dizeram que sou o filho de capello que saiu, na rasta do cota do t-rex Vim no corpo cada vez me bless, minha ganga tsunami cada vez me fresta Valei, vejo as funigas a perguntarem porque Presidentes estão mortos, vim cobrar meu cachê Hoje que eu não salto, eu levo uma palha no peito O roxo da fita, mostra o meu novo respeito Pergunta com Dreezy, quando fizemos a parte do Godali, yeah Talenta roxo, flow tipo suco dentro com pali, yeah Também em Portugali, yeah Tipo nem normal, yeah Tipo Queenie Sally, yeah Munique estão party, yeah Tchau! 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 Tchau!